E eu passava já a palavra a Alexandre Lourenço, que acredito que podem falar além, acredito que têm uma apresentação, portanto a palavra é sua. Muito boa tarde a todos, é um honra estar também aqui nas comemorações do 45º aniversário do Serviço Nacional de Saúde na Assembleia da República. Ontem fizemos também uma cerimónia já desde 2009, que é da regra de Oliveira, contámos comigo com a presença da senhora Ministra da Saúde, e permitam-me antes de iniciar a minha apresentação, para além do mais dar alguma palavra de tranquilidade, eu quero que o meu colega Miguel Paiva naturalmente não se pode deslocar por causa dos focos, mas também dar nota que o Serviço Nacional de Saúde está a dar a resposta necessária também neste momento, quer através da coordenação da direção executiva, e que naturalmente todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde da região estão articuladas para conseguir dar a melhor resposta, nomeadamente nesta componente também da nossa área de influência da Unidade Local de Saúde de Coimbra, na componente evidentemente da urgência polivalente, que é a única da região com trauma, mas particularmente também na área de queimados, mas dar essa palavra de tranquilidade, estamos todos em articulação, como deve funcionar o Serviço Nacional de Saúde nestas matérias. Começando por apresentar um pouco o nosso tema, hoje é falar um pouco sobre o novo modelo organizacional, este é o espaço geográfico da Unidade Local de Saúde de Coimbra, como podem ver, praticamente do Atlântico até à Serra de Mira, até à Pampilhosa da Serra, é uma área geográfica bastante extensa, é a Unidade Local de Saúde tem mais conselhos, tem uma área de influência primária de 365 mil, habitando 140 mil deles, estão a mais de 40 minutos, ou me desculpe, mais de uma hora de distância da Unidade Central de Coimbra. Muitas vezes pergunta-se porquê que é este mapa, a verdade é que este mapa é o que permite melhor acesso às populações em termos de cuidados de saúde, sendo que para muitas das conselhos limítrofes, esta é claramente a opção que estão mais perto de uma Unidade de Saúde. Características gerais, temos índice de investimento superior à média nacional, temos taxas de mortalidade também superior à nacional e evidentemente a carga de doença associada também a estes fatores, é superior à média nacional. No contexto atualmente demográfico, é evidente que isto é quase um exemplo do que será a demografia também do país e tem evoluído a demografia do país ao longo dos últimos anos. Em termos de causas de morbilidade muito ligadas, relacionadas com deslipidémias, com relações relacionadas com a hipertensão, questões relacionadas com porturações expressivas, mas é importante ter a noção como em cada quatro mulheres da nossa área de influência direta tem um diagnóstico de depressão, o que é manifestamente algo de preocupante no âmbito da saúde mental e que merece uma preocupação da nossa parte. Para além de um contexto de prestação de cuidados de saúde numa área de influência direta, com cuidados de saúde primários, com cuidados em proximidade, é importante ter em consideração também que a Unidade de Saúde Coimbra é a unidade que tem mais atividade e atividade mais compreensiva do Serviço Nacional de Saúde, é a mais diferenciada do Serviço Nacional de Saúde se medirmos em termos de centros de referência nacionais reconhecidos ou de pertença às redes europeias de referência e isso evidentemente dá uma complexidade acrescida à gestão desta organização. Para terem ideia, só até agosto, e orgulho-me de presidir o Conselho de Administração desta altura, ainda como Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra desde 1 de novembro, mas posso dar nota que desde 1 de janeiro, Comunidade de Saúde até agosto, temos aumentado o acesso em todas as áreas, não existe uma área em que tenha existido uma redução do acesso a cuidados de saúde e como podem ver neste gráfico até ao final de agosto, temos mais de um milhão de consultas médicas em cuidados de saúde primários e perto de bastante mais de 600 mil consultas médicas em cuidados hospitalares, se somarmos consultas médicas e por profissionais não médicos, estamos a falar certamente de mais de 2 milhões. Em termos de, como partos também conhecem a realidade atual, em que temos dado resposta sem titubear às questões do encerramento das greves, desculpem, do encerramento de alguns serviços obstetrícia um pouco por todo o país, o que nos leva também a ter um crescimento de 29% na área de partos, graças ao planeamento conseguimos também estabelecer desde o início de junho, temos conseguido ter uma resposta adequada nesta área e também dar nota que mesmo em outras questões, como na altura a greve também das 150 horas médicas no serviço de urgência, também foi possível dar uma resposta a toda a região. Mas para terem ideia, grosso modo, nós estamos a falar de uma unidade de saúde que faz mais de 10 mil, cerca de 10 mil consultas médicas por dia e mais de 200 dentes são operados por dia. Vamos imaginar a complexidade desta operação logística. Desde o início foi estabelecida uma missão para esta organização, por estar com cuidados de saúde integrados, elevado a qualidade, centrados nas pessoas, para melhorar a saúde e bem-estar da nossa comunidade. Foi estabelecida uma visão muito ambiciosa, ser a comunidade de saúde portuguesa com o melhor serviço ao cidadão, inovação na prestação de cuidados e satisfação profissional e também foram estabelecidos os valores da organização através de uma gestão participada em que perguntámos aos profissionais da organização, são pouco mais de 10 mil, quais eram os valores que pretendiam também assumir e foram estes seis valores que foram votados pelos profissionais. Estamos a falar essencialmente aqui de três áreas que foram votadas por mais 50% dos profissionais, as outras três em ordem de crescente, portanto cuidados centrados na pessoa, dignidade humana, satisfação profissional, acessibilidade, empatia e excelência são os valores que guiam esta organização. Em termos de planeamento estratégico, estamos agora na fase de apresentar o plano estratégico para discussão pública. Existem sete eixos, mais uma vez, foram votadas as suas prioridades pelos profissionais desta organização e estes sete eixos, na prática, ou mais uma vez ordenados pelos profissionais, são o capital humano, o ponto essencial hoje nos serviços de saúde, não só nos serviços públicos, mas evidentemente também nos serviços públicos e depois de todas as outras, prevenção de proximidade, excelência assistencial, respostas integradas, o ensino, a investigação e a diferenciação, a sustentabilidade e a redução do desperdício. O que é que eu ia fazer na minha apresentação era apresentar-vos algumas componentes do que é que estamos a falar em cada um destes eixos, começando aqui no eixo do capital humano. A verdade é que temos procurado sempre colocar grande parte das nossas decisões estratégicas em discussão pelos profissionais, quer em sessões públicas, quer em sistemas de inquérito e de votação abertos a todos os profissionais em vários domínios. Temos atualmente um plano de formação que permite 40 horas de formação para cada um dos 10 mil profissionais, que é uma obrigatoriedade de lei, mas muitas vezes não é cumprido pelas organizações. Estamos a falar de um conjunto de mais 700 cursos. Outro aspecto essencial, dar nota que apesar de muitas vezes termos algumas e alguma noção no serviço público de saúde da dificuldade com a transação de médicos, a verdade é que nós desde o início do ano já contratámos 21 médicos de família, o que nos permitiu até ao final, até à última semana, reduzir para metade o número de doentes sem médico de família. Nós atualmente estamos com cerca de 6,5% de pessoas sem médico de família. Eu costumo muitas vezes brincar com os nossos autarcas, porque apesar desta região ao longo dos últimos 10 anos ter perdido população, a verdade é que tem começado a atrair mais população e isto causa muitas vezes perturbações ao funcionamento próprio também da atribuição de médico de família. Nós estamos a falar hoje de uma redução para metade do número de doentes sem médico de família, que para nós é uma grande vitória, e de colocação de médicos em vários municípios da região, muitas vezes municípios como Alveiazer ou Ancião, em que já há vários anos não era possível atrair médico. O que foi conseguido desta vez foi de um trabalho extenso com cada uma das autarquias, para que elas pudessem, aqui uma fotografia de uma reunião entre os autarcas e os vários médicos de família, fizemos uma reunião aberta, em que os autarcas falam com os jovens médicos de família para lhes apresentarem também as condições e na prática também abrirem as portas dos jovens médicos para exercer a medicina nos seus municípios. E eu creio que esta estratégia foi claramente ganhadora e creio que é um trabalho conjunto entre os municípios e as unidades do caixa de saúde para garantir realmente a existência de médicos que cobrou as necessidades da população. Há pontos essenciais também no capital humano, no nosso regulamento interno temos a criação do provedor do trabalhador, que é uma figura nova e que permite essencialmente que cada trabalhador possa apresentar queixas, recomendações e é uma figura independente que permitirá também alavancar muitas das medidas importantes para a organização. Temos também uma área nova dentro dos serviços de apoio que vai alavancar planos de bem-estar para a nossa população, para a nossa população vivente de trabalhadores e muitas outras iniciativas, trago só aqui alguns exemplos. No eixo de proximidade e prevenção, que é um ponto essencial para as unidades locais de saúde, um ponto essencial, mais uma vez, é a articulação com os municípios. Nós, desde janeiro, que pelo menos temos uma reunião mensal com os 21 municípios, foi a forma de governação que nós encontramos para existir uma articulação e uma definição clara de uma política de saúde para a região, em que pode existir diferenciação, evidentemente, entre os municípios, entre as características de cada população, mas encontramos um modelo em que conseguimos trabalhar e articular em conjunto com cada um dos municípios e também com as duas comunidades intermunicipais com quem trabalhamos, que é a comunidade intermunicipal de Leiria e de Coimbra. Criámos um novo modelo também de descentralização da gestão em proximidade, com a criação de comunidades de saúde, como veem neste mapa. Este mapa foi discutido com os municípios, que permite também uma descentralização da gestão e a definição de planos de saúde para cada um dos locais. Estamos aqui a falar que cada um destes mapas, cada uma destas cores, representa realidades diferentes do ponto de vista de indicadores de saúde, nomeadamente o mapa ali azul de Coimbra, certamente diferente do que vêem, por exemplo, nos concelhos da comunidade intermunicipal de Leiria a roxo ou mesmo, por exemplo, em amarelo, que temos ali, municípios como Organil, como Góis, com características completamente diferentes, por exemplo, no município de Mira ou no município de Cantanhete. Isto foi possível fazer em conjunto com os municípios, a criação destas comunidades, também numa lógica de descentralização da gestão. Mais uma vez, desenvolvimento e estratégia, desenvolver respostas em proximidade. Esta é uma articulação importantíssima com as instituições que nós integramos, o Hospital de Cantanhete, e com um grande apoio também no município, que foi ao fim de semana, por exemplo, permitir a todos os utentes poder ter acesso a análises clínicas e a raio-x dentro de um hospital público. Para além disso, em conjunto com os municípios, a nível do PRR, estamos a fazer um investimento de mais de 40 milhões de euros em nove centros de saúde na região e, evidentemente, destas iniciativas passam sempre por parcerias com entidades locais, com as autarquias e eventos, mas também com entidades do setor social. Programas que estamos a desenvolver neste texto. Programa de saúde oral, conjunto com a Faculdade de Medicina, com a área de medicina dentária. Não sei se tem ideia, nós somos a unidade de saúde do país que faz mais consultas de medicina dentária. Fazemos cerca, perto de 40 mil consultas de medicina dentária no setor público e o que nós estamos a fazer agora com a Faculdade de Medicina é conseguir, e com apoio também até da ordem dos médicos dentistas, foi conseguir que os jovens estudantes de medicina também possam participar neste programa de forma descentralizada e ocupando muitas vezes as cadeiras de medicina dentária que estavam desocupadas em muitos centros de saúde. Outros programas que estamos a montar agora, um programa descentralizado de consultas de oftalmologia, não de consultas de oftalmologia, mas de rastreios de retinopatia diabética em proximidade em cada uma destas comunidades de saúde e também de apoio ao programa de saúde visual com esta deslocalização de técnicas, neste caso do OCT e de retinografia de Campo Largo, um alargamento também do programa de feridas complexas que estava localizado até há pouco tempo no Hospital de Cantanhedo, um programa de desenvolvimento da área de saúde mental com comunidades de saúde mental localizadas com a contratação até, no próximo dois meses, mais de 13 psicólogos para conseguir desenvolver em conjunto com o novo CRI de saúde mental, centro de responsabilidade integrada, conseguir ter equipas em proximidade e cobrir o maior espaço de território possível e também um programa de alargamento das equipas de cuidados paliativos. Recentemente assinámos os contratos para o PRR com mais 100 respostas de equipas de cuidados continuados integrados e mais 10 respostas em cuidados paliativos domiciliares. Um programa também em conjunto com os dois municípios que têm praias no nosso espaço foi o atendimento de verão de saúde em Mira e em Cantanhedo, na Praia da Tocha, em que conseguimos em cada uma das praias a ter consultas de enfermagem, de apoio aos geraniantes, muitas vezes até pessoas que não são e não residem nestes concelhos e colocámos estas respostas e conseguimos ter consultas e que evitámos muitas vezes até idas à urgência e aos centros de saúde. Naturalmente em casos também fizemos referenciação destes casos para as urgências quando foi necessário. Excelência Assistencial. Apresentámos recentemente o programa de cirurgia robótica. É um programa ambicioso. Devo dizer que é um programa que está com um atraso de mais de 10 anos para um hospital universitário com as nossas características, mas temos um programa bastante ambicioso. Atualmente estamos a avançar na área de ginecologia, cirurgia geral e de urologia e estamos a largar agora também para as áreas de ortopedia e futuramente também de neurocirurgia. Outros pontos essenciais para terem ideia desta questão da robótica é essencial para reter recursos humanos no setor da saúde. Estava a fotografia da equipa que fez a primeira cirurgia do serviço de urologia e vem a alegria dos médicos, dos enfermeiros de começarem a utilizar um equipamento topo de gama e que realmente marca em muito a capacidade de retenção de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Aqui outro equipamento, no caso dos cadastros primários, o novo centro de saúde da Fundam Magalhães, que foi possível abrir a 1 de Abril, o dia das mentiras, parece um bocadinho mentira, uma parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, que foi essencial também para conseguimos abrir este equipamento que há algum tempo estava já praticamente pronto, mas com alguns atrasos. Alterações também na organização, na orgânica, abrimos o nosso centro de responsabilidade integrada de urgência esta segunda-feira, que está a abrir hoje, o de saúde mental que está a abrir já também no início do mês de outubro, já abriu o de plástica de cirurgia reconstrutiva, tratamento cirúrgico da obesidade e de otorrinolaringologia, que também é uma componente importante para nós em termos de organização dos serviços. Tínhamos só um CRI e agora conseguimos abrir já estas novas respostas. Respostas integradas, o que é que estamos a fazer? A primeira coisa que fizemos no primeiro em janeiro, desculpa, estou a ter exame de ser muito rápido para não ocupar muito tempo, em janeiro perguntámos aos profissionais de saúde o que é que podemos fazer para integrar cuidados, exigimos que eles apresentassem, ou pedimos para apresentarem candidaturas, sendo que tinham que apresentar sempre candidaturas dos profissionais de cuidados primários e dos cuidados hospitalares e recebemos no primeiro mês, em janeiro, 55 candidaturas. Dessas 55 candidaturas selecionámos 12, das 12 selecionámos 3 e atualmente estamos a implementar 3 programas de integração de cuidados, um muito relacionado com uma resposta integrada a um doente com densidades paliativas, outro com a referenciação para a hospitalização domiciliar através dos cuidados de saúde primários e este é um dos programas que falei há pouco, que é o tratamento de pessoas com lesões difíceis de se caracterização por toda a região. Vamos abrir brevemente uma resposta em Miranda de Corvo e Ortega de Arganil de respostas deste tipo de descentralização do tratamento de feridas complexas. Em termos estratégicos, estamos a implementar percursos clínicos integrados, o que é que é isto? Na prática é assegurar que um doente tem uma continuidade de cuidados entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Quatro grandes componentes nesta estratégia, o sistema de informação dedicado, uma unidade clínica integrada na componente hospitalar, medir sempre a experiência do doente e assegurar sempre possível a monitorização remota de doentes. Em que áreas é que estamos já a implementar? Diabetes, temos mais ou cerca de 200 doentes já em telesseguimento na área da diabetes. O que é que isto é? É existir um acompanhamento permanente destes doentes e uma equipa de enfermagem numa unidade central de monitorização remota que acompanha estes doentes em contínuo no sistema e detectando alertas e encaminhando o doente para um melhor ponto de cuidados. Estamos a implementar também na insuficiência cardíaca, nas doenças crónicas respiratórias, na depressão, como falei há pouco, uma área-chave para nós, dada a prevalência de depressão no nosso contexto e também na área do câncer do colónio e reto. Estamos a fazer parcerias com várias entidades para assegurar que desde o programa de rastreio até ao tratamento, seja cirúrgico, de quimioterapia ou de radioterapia, existe uma continuidade total de cuidados, estamos a avançar para cuidados paliativos também, gravidez, respostas agudas ao doenço oncológico, lombalgias e também fraturas de fragilidade. Portanto, são áreas que estamos a implementar estes percursos clínicos integrados e certamente outras oportunidades vão acontecer melhor estes programas. Um dos contextos é a implementação de clínicas integradas, este é o modelo da clínica integrada para a diabetes com doentes. O que é que é isto? É que um doente diabético, ao invés de ir a vários serviços dentro de um hospital, vai sempre ao mesmo local, a uma clínica de diabetes, seja para ver o endocrinologista, para ver o internista, para ver um cirurgião vascular, um ortopedista, um podologista, outro tipo de técnico, realizar também o rastreio de retinotepatia diabética, sempre no mesmo local em que os serviços são organizados em função dos doentes e não os serviços em função dos próprios, organização verticalizada por especialidade. Esta é a aposta que estamos a fazer, esta é da diabetes, temos já também os planos, como falei há pouco, da insuficiência cardíaca, é das crónicas respiratórias. Isto é o percurso clínico como nós, o desenvolvemos ao longo do processo e estamos agora também na discussão do nosso regulamento interno novo, que na prática vai permitir uma organização em função de condições para além da organização mais tradicional por serviço de especialidade e estamos a montar essencialmente estes percursos horizontais com demonstração, evidentemente, no seu regulamento interno e com a criação de clínicas integradas na componente hospitalar e que na prática permite que exista uma equivalência de recursos entre um serviço de especialidade verticalizado e um serviço horizontal organizado em função de uma condição. Neste caso, por exemplo, como falei há pouco, de diabetes, de insuficiência cardíaca ou de doenças crónicas respiratórias. Outras inovações, a criação desta unidade central de nutrição rebota, falei um pouco sobre isto, depois podemos, se quiserem, falar um pouco sobre isto. A partir do mês de outubro começamos a ter consultas, teleconsultoria entre o médico de família, pode agendar consultas com os médicos hospitalares nas áreas de interesse, evidentemente, e evidentemente das respostas integradas. Eu, como Presidente do Conselho de Administração, devo dar nota, foi a primeira vez que autorizei a compra de pipocas e Coca-Cola para assistir para a nossa área, também temos um hospital de saúde mental e muitas vezes, a verdade é que praticamente regularmente temos filmes ao fim de semana, isto é humanização de cuidados e são respostas centradas nos doentes e conseguimos ter respostas aqui no hospital Sobral Cid e também no hospital de Cantanhete, para os doentes com necessidade dos cuidados paliativos, em que conseguimos ter respostas adequadas e centradas nas pessoas. Vou já terminar, ali é o Dia Mundial da Criança no Hospital Pediátrico de Coimbra. Rapidamente, se conseguir. Investigação é uma componente essencial, o professor Fregata está bastante interessado nesta componente, estamos a melhorar muito as nossas condições de ensino, estamos a trabalhar muito internamente para ser mais atrativos para os 1.200 alunos de medicina que frequentam as nossas instalações diariamente, vamos inaugurar agora, nas próximas semanas, novas, o cacifo, os balneários para os estudantes de medicina, estamos a implementar também, temos uma componente mesmo no robô da Vinci, no módulo de aprendizagem, estamos a instalar também sistemas de vídeo que vão permitir que os alunos não estejam no bloco operatório e possam assistir aulas e cirurgias em tempo real em sala de aula. Somos atualmente o líder da PT-Crin, a nível nacional, que é a infraestrutura que gera os ensaios clínicos de iniciativa do investigador, aderimos ao RedCap, contratámos a nível do CAC, do Centro Académico e Clínico de Coimbra, atualmente também uma Currical Trial Unies, em que temos três recursos dedicados ao desenvolvimento de ensaios de investigador, formatizámos a submissão de estudos, somos a única unidade que oferece uma panóplia de sistemas de apoio à decisão, que é um grande investimento da Organização para Cuidados Primários e para Cuidados Hospitalares. No mês de outubro apresentaremos o nosso modelo de organização de dados em OMOP, que é seguido um pouco por todo o mundo e que vai permitir análise de dados real data. Somos a entidade em conjunto com o Hospital São João e com o SPMS, que lidera este projeto a nível nacional para testar tecnologia de robótica e de inteligência artificial e que vai depender muito das nossas bases de dados em OMOP. parcerias com o Instituto Politécnico de Coimbra para desenvolver projetos de investigação e inovação. Quarta-feira, se bem a oportunidade, vamos também apresentar um protocolo intensivo, muito intenso e relevante com a Universidade de Coimbra, nas áreas de inteligência artificial, na ciência de dados, na engenharia industrial e na robótica, e que, do nosso ponto de vista, vão alavancar muito a nossa capacidade de inovação no contexto de um hospital e de uma unidade local de saúde universitária. Sustentabilidade é um ponto importante, programa de mobilidade, líder em projetos de Green Hospitals, assinatura em conjunto com a CCDR Centro do Centro Green Deal, da economia circular, e depois de outras componentes, evidentemente, da redução de desperdício. Como é a nossa capacidade de planeamento, temos lá de mostra disto para a questão do verão, planeámos com muito cuidado, estamos a planear também, evidentemente, coordenados com a Direção Executiva, o nosso plano de inverno e com as outras organizações da região centro. Alinhamento e controle é essencial na organização, temos reuniões mensais de gestão intermédia, recebemos stream extrais abertos a todos os profissionais de saúde da organização, transmitidos em streaming e também os vídeos disponíveis para todos os profissionais. Temos o processo de contratualização interna e temos o plano de autoria conhecido. Estamos atualmente, toda a nossa gestão intermédia vai estar envolvida no programa de melhoria contínua de Lean Six Sigma. Estamos também, nesta componente de gestão e logística, a reestruturar o nosso regulamento interno para sermos o mais eficientes possíveis. Eu peço desculpa ter passado muito tempo, mas era isto que vos gostava de apresentar e estou disponível a qualquer questão. Mais uma vez, para além da Escolha de Saúde Pública, estamos a ser avaliados também pela Organização Mundial de Saúde, nós e outras unidades locais de saúde, Matosinhos, Salveiro Louros, programa liderado pela ACSS e coordenado pela ACSS. Evidentemente, gostamos de ser avaliados por todos para reconhecermos, evidentemente, que se achamos que somos os melhores, é bom que alguém nos considere. Portanto, muitas vezes nesses pontos é importante escolher, costumo apresentar isto nas nossas reuniões, e a mudança, a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, a modernização do Serviço Nacional de Saúde é essencial e nós acreditamos que estamos nesse caminho. Muito obrigado. Muito obrigada.